Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos estamos começando mais um vídeo no canal. Gabriel Zancanelli fala sobre como foi posar ao lado do Cebu no Mister Olímpia e deu uma aula de mentalidade falando sobre o assunto. Ele também falou sobre os próximos passos de 2023 e o porquê optou por não pedir para subir no Orange Ohio. Falando em Ohio, vamos ver nesse vídeo quais foram os atletas da categoria Open convocados para o grande show que acontecerá no início de março. Por fim, falaremos também desse cara aqui que deixou Ramondino e Cebu pequenos lá nos Estados Unidos. E essas imagens aí vem aparecendo com frequência na mídia internacional. Tudo isso e mais um vídeo de hoje, então já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação, se inscrevendo no canal, ativando o sininho e bora começar. Amigos, e antes de começar os temas do vídeo de hoje, nós temos um recado da Madrugão Suplementos para vocês. O 100% E da Max Titanium na Madrugão está saindo por apenas R$ 123,00. E vocês podem pagar ainda mais barato nesta proteína de altíssima qualidade, utilizando nosso cupom de desconto BBN antes de finalizar a compra no site. Essas e muitas outras promoções estão rolando no site da Madrugão Suplementos neste início de ano. Então, deem uma passada por lá e confiram os preços. O link vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. E não se esqueça, cupom de desconto BBN antes de fechar a sua compra. Amigos, vamos começar os temas do vídeo de hoje falando sobre esse cara aqui. E essa foto que ele postou ao lado do Ramondino e que viralizou em algumas páginas internacionais. Esse atleta é o Lucas Lakutsin. Ele é um atleta e influenciador gringo que tem 2,8 metros de altura e pesa 149 quilos. Pelo menos, essas são as informações que ele passa em sua bio do Instagram. Rapaziada, o maluco é enorme de altura. Além dessa foto aí com o Ramon, ele também postou essa outra foto com o 4x Clássica Olímpia Sebum. E lá no seu Instagram, né, tem diversas fotos com vários outros grandes atletas e personalidade do físico turismo. Realmente, um cara aí com 2,8 metros de altura, conseguir colocar um volume muscular no shape é bem difícil. Mas quando coloca também, fica bizarro. No perfil dele, tem esse vídeo aqui também, né, dele mostrando seu shape. Como vocês podem ver, não é um físico estético ou competitivo, assim, mas dá pra ver que o cara tem um bom volume muscular, né, para a sua altura, que é realmente impressionante. E aí, meus amigos, vocês já conheceram alguém aí com 2 metros de altura e que tinha um shape bolado? Comentem aí e bora continuando os temas de hoje. Mudando de assunto e agora falando sobre o Arnold Classic Ohio, Bora falar sobre a lista oficial de atletas da categoria Open, que saiu ontem à noite e tivemos algumas surpresas. A primeira surpresa foi uma lista bem pequena, apenas 8 atletas foram convidados, tornando a competição muito mais rápida e dinâmica. A outra surpresa foram as presenças do atual campeão da 202 Olimpia, o Shao Clarida, e do atual top 3 202 Olimpia, o Kamal. A lista completa tem Samson Dauda, Shao Clarida, William Bonac, Kamal, Charles Griffin, Justin Rodrigues, Blessing, Aki Williams, um line-up bem reduzido, e tudo indica que a principal batalha seja entre Clarida, Dauda e Bonac, isso se o Bonac conseguir chegar no seu 100%. Mas essa lista ainda pode mudar, isso porque Charles Griffin já anunciou que não irá competir, ou seja, o line-up ficaria com apenas 7 atletas, e eu não sei não, se alguns outros atletas não podem desistir de competir também. Sobre a lista da Men's Physique, Class Physique e Wellness, nós já falamos em vídeos anteriores aqui no canal, ou se preferir, confiram lá no nosso Instagram, o arroba Brasil Bodybuilding News. Agora, bora para o próximo tema do vídeo de hoje. Amigos, agora vamos falar sobre Gabriel Zancanelli. Como vocês lembram, o Zancanelli chegou a posar lado a lado com o Sebum no Mr. Olimpia 2022, na primeira chamada para o palco, e aquelas imagens viralizaram aqui no Brasil. Geral aí, né, os fãs do Zancanelli ficaram muito felizes, né, porque o Zancanelli passou o ano inteiro dizendo que queria ter apenas uma oportunidade de se ver ao lado do Chris, né. E no mais recente vídeo que saiu no canal da Probiótica, o Zancanelli falou sobre como foi posar ao lado do 4x Classic Olympia Sebum, e deu uma aula de mentalidade falando sobre esse assunto. Confiram aí o trecho. Você foi um dos últimos atletas a subir no palco, você foi o penúltimo atleta a subir no palco, e logo atrás de você, estava o Sebum, que era uma coisa que você falava para mim, para o Pacho, para geral, que você precisava de um confronto com esse cara, você precisava estar do lado dele. Eu precisava da oportunidade. É, exato. Eu sempre pedi isso, sempre, sempre. Eu falei, cara, eu só quero oportunidade de ficar do lado. Falei isso até no podcast, acho que foi no... Falou. Só quero estar ali, não precisa nem ser no primeiro podcast, quero estar ali, quero estar ali. Eu só quero oportunidade, só me coloca do lado, sabe? Me coloca do lado de... Cara, foi de uma forma pensada, mas também teve a sorte, entendeu? Por quê? Eu percebi que ano passado, eles me colocaram do lado do Fábio Amair, e também acho que tinha um... Outro cara com M também no sobrenome. E eu estava como Gabriel Machado. Eu fiquei com medo deles pronunciarem o Zancanelli errado e tudo. Falei, ah, Machado, vai certo. E aí, cara, o Kaique Itami confirmou que era feito por ordem alfabética do sobrenome. Falei, cara, e se eu colocar Zancanelli? Pô, Zé é o último. Quem sabe eu caia na fileira do Sebum? Pensei na fileira, cara, na fila, entendeu? Próximo. Não imaginei do lado. E, cara, eu já fiquei sabendo que seria do lado na pesagem, né? Ah, é? É, que eles chamam assim, né? Então, me chamaram, depois chamaram ele. Então, eu já sabia. Me entregaram o número 58, e eu vi que ele era o 59. Falei, cara, vou estar do lado do homem. E, meu, isso foi muito bom, cara. Isso foi muito... Tem gente que tem a visão, fala assim, ah, o Zancan foi apagado ali. Não, cara. Não. Mesmo que tenha sido, pra mim foi muito bom. Eu ter um ponto, sabe, de chegada, é importante, cara, você visualizar. E ele é o ponto de chegada, ele é o melhor, sabe? Então, hoje eu tenho a visão da distância, né? E, cara, é onde eu vou trabalhar, em cima. Então, por mais que colocação não seja o que eu queria, que era ter entrado no top 10, eu consegui uma evolução muito grande de um ano pra outro. Um ano que não tinha nem 30 atletas, eu não classifiquei. Depois de um ano, em 60 atletas, eu ficar em 13º, porra. É isso, cara, o fisiculturismo é isso. Eu sempre que tenho oportunidade pra falar com a galera, eu peço pra quando você olhar pro fisiculturismo, tira o imediatismo de lado. Não tem nada a ver o imediatismo com esse esporte. Acho que com nenhum. Nosso esporte é constância, nosso esporte é resiliência, nosso esporte é pra mostrar pra você que, cara, você pode tomar, você pode apanhar, você vai doer. Mas o campeão, o verdadeiro campeão, que vai te diferenciar dos outros, é quantas vezes você fazer aquilo, errar naquilo, acertar naquilo, mas continuar fazendo aquilo. A mesma coisa, todos os dias. Independente se tá ganhando, se tá perdendo, a sua motivação não vem da vitória ou da derrota. A sua motivação vem da evolução. É, meus amigos, o Zan Canelli é um cara muito querido pelos fãs, por essas e outras. O cara tem uma mentalidade blindada e muitos já estão ansiosos pra ver ele nos palcos novamente. Neste vídeo no canal da Probiótica, ele falou que optou por não solicitar um pedido pra tentar competir lá no Arnold, Ohio, pra ter um tempo maior de evolução, mas que ele já tem o show em mente pra fazer este ano. Em breve, os trabalhos da temporada de 2023 vão começar a se intensificar. Já comentei aí quais são suas expectativas pro Zan Canelli em 2023. E se vocês acham que ele este ano finalmente vai figurar entre os 10 melhores do mundo. Mas é isso aí, rapaziada. Por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação. Se inscrevendo no canal, ativando o sininho para sempre receber nossos próximos vídeos. E comentem aí também suas críticas, sugestões e, é claro, as suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, rapaziada. Um forte abraço a todos vocês. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL